Fala aí galera, beleza? Mano, tamo começando mais um vídeo aqui no canal E bom rapaziada, eu tô com mais um vídeo de jovem aqui pra vocês, beleza? Não esquece rapaziada, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito E compartilha pros seus amigos, mano, esse vídeo pra gente poder chegar aí a 50 mil inscritos Demorou? Vamos dar essa moral aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você receber os próximos vídeos E quem vai tá me ajudando hoje é o Alisson, o Duque, o Eric, o Lucão, o Maureka e o TG Demorou? Passa no canal deles que tá aí na descrição, assim como os demais participantes da Gangue Mercenário Demorou? Um forte abraço e vamos lá pro vídeo Caralho, maluco, tá de manhã já, olha só esse sol, que maravilha Eita, pá, e Maurício, vai ficar tacando pneu aí, cantando pneu, mano? Teste daqui o carro, mano, tá dando uns BOzinhos problemas aí, muito doido, mas tá só testando Deixa eu ver essa moto aqui pra testar também, pera Ei, 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 minha moto chegou ontem, doido, não sobe nela não, curtiu? É, eu gostei, anda a leite, viu? Não, vinha, não, vinha, não, vinha, não O que é o RJ? Oti, joita, ai, iix, o do athletes, do Duque, de verdade, do mundo, o do faculty do Monde? Onde? Aí, meu Deus do Céu, o DUDE, que que tá subindo aí mano cê é louco tava mal trocando bate-papo ali tava mal trocando que negócio de bate-papo que alguém tá batendo a cabeça daqui a pouco tu vai você não viu esses dias você não viu esses dias não sei o que que a gente tava falando lá esse negócio de cabelo que eu ia cortar meu cabelo aqui em cima né aí ele falou é que isso aí como é que você fala isso aí eu te pergunto aqui aqui ó tá falando de tudo que tá falando de tudo que tá botando para de mentir seu vagabundo eita o tj e aí tj de boa mano caraca aí nós tava trocando bate-papo aqui com os meninos aqui que o duque falou uns bagulho poli sem mão nada a ver mano papo de eric uns bagulho não nada a ver tá ligado não se ligue ele falou assim que esse cala boca deixa eu falar eu ia cortar o cabelo né ela não 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 tá o cabelo lá né no neném aí ele falou então já que você vai cortar em cima já aproveita e corta embaixo também hein aí eu perguntei como é que você sabe hein como é que você sabe como é que não tomar banho porcão como é que você não sabe que ele tomar banho mano você dá uma cheirada lá já não cara ele tal de batata e esse batata aí ele é doido da cabeça hein mano aí eu só logo aviso não levanta o braço porque senão todo mundo vai desmaiar e aí onde o cara tá te zoando aí não tomar banho cara tu vai deixar o cara te zoar aí na alta mano a gente a gente vai ter uma conversinha depois uns boxe vai na tua cara eita então vem vem cinco minutinhos sem perder a amizade vem aqui não vem que vai pode fazer aposta aí rapaziada que é isso daí cinco minutinhos então assim se perder a amizade vai 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 então quero ver quero ver quem não vem nossa senhora aí eu acho que você vai ganhar eita porra doido sem perder a amizade sem perder a amizade sem perder a amizade eita porra mano ele deu um bicudão na cabeça dele olha lá sem perder a amizade sem perder a amizade sem perder a amizade dá um abraço aqui agora dá um abraço aí eita ai ai caraca mano ai mano ai 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 tá bom sabendo passei escolar pessoal sabendo passei escolar tô sabendo disso não o dedo vai ser vai ser quanto a amizade sem comunicar lá no site da escola você acha que eu tava onde uma hora dessa você tava onde não sei de carro preparativo comprei um facão tá é doido hein tem mesmo é mesmo doido que que a gente pode fazer mano o tj não pode não pode ele deixou bem explícito que não podia falar lógico que pode ficar tirando o tj me deu uma grande ideia agora então rapaziada o tj me deu uma grande ideia se liga eu entendo entendam o que eu vou dizer nós vamos lá eita ferro nós vamos lá na vendinha nós vamos lá na vendia eu comprar barraca que eu não tenho barraca não beleza aí aí eu moro saco o o o o o colégio barra faculdade barra universidade ele vai disponibilizar todos os equipamentos que nós necessitamos seja de repelente para praga menos isso seja qualquer tipo que isso é que é isso mano antes um barulho estranho mano tomara que não seja tomara que não seja nada é o passo de grande uma coisa é grande amarelo a mano que esse tá ferro deixa eu ver ele é um pouco febre amarela e aí não vai caber esse caminho o que sabe que eu tava lembrando que o tg fala muito que esse esse motorista que ele é precoce mano demais até demais motorista é precoce Bora aí senhor, desce aí senhor Sai de cima do ônibus aí Ô TJ, sai daí de cima do ônibus Vou te derrubar aí moleque Nossa, tem sangue aqui mano, tem sangue aqui Olha aí rapaziada, tem sangue aqui É não, é frutinha, é frutinha Mosquito, ele matou o que? Ô senhor Newton, desce daí Aedes aegypti, tamanho do elefante né TJ, desce daí menino Desce daí TJ, desce daí Vou derrubar esse amigo de vocês aí Tá ferro Você realmente derrubou Aí, aí, a gente vai A gente vai nesse busão aí Ô galera, entra aí, olha aqui Eu tô aqui dentro aqui, ó, vambora, vambora É esse busão mesmo aqui, ó É esse aqui Pera aí que eu vou pegar minhas paradas ali Nossa, você é louco mano, o busão já chegou Deixa eu entrar aqui na casa e pegar minhas paradas Caraca mano, os caras vão embora sem mim Deixa eu pegar minhas paradas aqui, velho Você é louco mano Vou pegar umas roupas aqui, velho Pra poder, sei lá, fazer o que é aí mano É, não, peraí doido, peraí mano Caraca doido, meu irmão Irmão do céu, peraí doido, peraí doido Peraí doido É, 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 volta aqui doido, volta aqui mano Ah, meu Deus do céu Peraí, 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 não faz eu correr não doido Ah, vocês estão me esperando, abre a porta aí motor Entra logo aí, vai É, você é louco mano, não, vocês não iam me esperar não, velho Não Você correndo atrás do ônibus, sabe o que eu me lembrei? Hã Homem-Aranha Por quê? No filme do Homem-Aranha Mas não entendi não Mas é porque no filme do Homem-Aranha eu fiquei correndo atrás do busão da escola, assim, logo você correu aí Ah, meu irmão, você tá me tirando? Pode ter uma nostalgia aqui mano, deu vontade de se o filme do Homem-Aranha O Homem-Aranha não é do tempo pra galera não, tem jogos Não é do tempo deles não? Não, não, é tudo jovenzinho Ah, cala a boca meu irmão Pergunta pra eles de Caverna do Dragão, o que que é? Nem sabe Ah, eu conheço Pô, aonde que é, aonde que passa, que jogo é esse daí? Que jogo é esse daí? Não, ainda não Se falar Caverna do Dragão, eles vão pensar que algum tipo de filme pornô, saca? Que isso mano É um grito dos desejos Pô, mas vocês iam me deixar pra trás lá mano Mal vaciça isso aí O TJ falou esse negócio aí do Homem-Aranha Eu lembrei dessa cena mesmo Que ele até sem querer ele pegar no ônibus E fica colado o papel na mão dele, né? E sai rasgando Aí o busão para, você tá vendo as plaquinhas de stop ali? O busão para, ele vai e bate a cara assim, cara no chão Nossa mano, ele bate a cara, cara no chão não se machuca não? Não, porque é o Homem-Aranha É o Homem-Aranha, rapaz Ah, pelo amor de Deus Vamos começar nosso pagodinho aqui, ó Juntos e misturados, vambora Toda vez que eu cheguei Mas a barata da vizinha tá na minha cama Toda vez que eu cheguei em casa A barata da vizinha tá na minha cama Cala a boca, velho Aí gente Você respeita o seu Nilton Fala pra caramba, hein? Caralho Cala a boca aí, ô gordo É seu Nilton, rapaz Respeita Diga aí, ô láx, que vai você fazer Vou comprar um brigadeiro pra mim, né? Vou comprar um brigadeiro na minha cama Ih, é verdade Olha lá A turma aqui já foi, agora tá voltando Ah, é mesmo Acho que foi o pneu do ônibus Acho que foi o pneu do ônibus Cê é louco, mano Cê é louco, mano Cala a boca aí, ô socorro Aí, cê é o quê? Cê é o quê? Caraca É que eu parei esse busão que não vai dar estado fácil cê sair Eita, não, 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 não Ih, desafio, ele tá andando de novo, ele tá andando de novo Vai, Fausto Vai, Fausto Cê é louco, mano Aí, aí, Duque Eita, tá com o braço cruzado aí, por quê, Duque? Tô bolado, tô bolado, mano Do nada, tu ficou bolado aí Para de fazer cara feia pra mim, Duque Vai, deixa eu ir, hein, eu Ah, tomar banho, rapaz, aí, ó, pra tu Eita, maluco, Duque Tá dando esse dedo aí pra mim, por quê, mano? Porque tá feio, rapaz Ah, galatito boca, Duque Vou te falar onde você tem que fechar É isso aí Levanta aí que tu vai ver o meu IPA pra tu ver Eita Eita, cês tão muito estressado Eu tô vendo o bagulho? Eu vou dormir aqui, valeu É pra dormir mesmo, seu lixo Caraca, mano Você tem o bagulho assim, se você sentar gracinha, vou logo Não morrer em cada um, viu É, dorme aí que cê vai ver Ei, 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 Alisson, tá vendo isso aí? Caraca, eu tô vendo essa palhaçada desse Vou tirar, vou tirar uma selfie, cê vai ver Ah, rapaz Vai ver o que eu vou fazer com o tigno no acampamento Aí, ó, que está caando louco Aí, não, amor, não Nós tem que fazer Nós tem que fazer uma regra aqui, hein Nós tem que já combinar aqui Desses negócios de esvêro no acampamento, entendeu? Sem passar pasta de dente, beleza? Não, não Que queima Demorou? Mas de dente é lei Tem que passar no olho Sem... Não, que no olho, tu tá maluco? Quer ficar cego? É que é lei, viado É lei, tem que ir Que lei, meu irmão, tá? Dormiu o primeiro, se fodeu Aí, aí, ó Não A gente fica virado Sem pôr bicho dentro do cobertor do outro Carai, mano Eu penso que lá a gente não pode levar computador Que não tem internet Ai, eu tô achando que esse motorista Tá um pouquinho rápido, hein? Eu também acho Ô, mas se liga, ô TJ Como é que tu quer ir usar computador Se nós tá indo pra se interagir lá, mano? É, ó o celular aí, doido Pô, mas eu queria jogar Fortnite Ah, meu Deus do céu O cara é muito viciado, hein Foi aqui, foi aqui, foi aqui, doido É porque eu deixei de baixo aqui do... Ih, você tá levando o celular, doido Não pode Não pode levar o celular Não pode levar o motorista O Maurício tá com o celular aqui, ó Por que não pode levar o celular, galera? É, por que não pode Não pode levar o eletrônico Tava bem explícito lá no site, mano Depois eu recordo o dele, hein? Olha aí Tava bem o quê, ô Zeca? Tava bem explícito Explícito Explícito, né? Peraí, deixa eu botar aqui dentro aqui o celular Ai, ai Que isso? Morreu Morreu aonde? Ai, tá vindo Oh, acho que é aqui Acho que ele tá chegando É? Tá boa Ué, o que que ele tá fazendo, mano? É maconhado, eu acho que a entrada é ali, né, não? É, eu acho que é baixo Tá uma peste, é mesmo Opa Caraca, doido Fala aí Seu cor do... Vai limpar o umbigo Você precisa de algum mapa? Alguma coisa assim? Ô, doidão Ô, doidão É ali atrás, doidão Caraca, esse... Tem uma metade ali embaixo, senhor Esse Fausto é burrão, mano Meu Deus do céu, doido O pessoal tá ali na porta, ele chamando Mas o que ele, só ele duas vezes Cadê? Cadê o resto da... do pessoal? O... 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 o TG Será que eles já vão tá aí? Já? O Eric O que é isso aqui? E eu sei lá Qual o seu prato favorito? Qual o seu prato favorito? Não vou, seu Fausto Ovo cheio Não posso falar aqui, não É o prato cheio É o prato cheio Eita, bateu Eita, fé Caraca, doido Valeu, seu Fausto Foi um prazer andar com o senhor Viu o senhor melhor E aí, tj, volta aqui, tj Volta aqui, doido Volta aqui O que que é isso aqui? Irlayando E olha que da hora, mano Os bagulho aqui, mano Isso aqui é bem deserto Tem um mapa aqui, ó Tem um mapa aqui, ó Da cidade inteira Não sei porquê, mano É, tem um mapa da cidade inteira Esse aqui é o umbigo do seu Fausto Caraca, doido Tj, vamos dar junto Eita, que barulho foi esse? Tem uma onça Tem uma onça Tem uma onça Tem uma onça aqui embaixo Que isso, que isso Como é que a gente vai te ajudar? Cadê, 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 cadê Nossa, tem uma tirolesa aqui Caraca, doido Tem uma tirolesa aqui, Alisson Cadê a mochila de vocês? Calma aí, deixa o tj falar aqui, doido Deixa o tj falar É, assombrado Cuidado, assombrado Eu tô, eu tô um pouco lesado, viado Onde você falou que tem tirolesa? Aqui, aqui, ó Deixa eu ir lá tirar um pouquinho a leser Oh, meu deus Eita porra, diabo isso Eita, tj Guarda sim, tj Guarda sim, guarda sim Guarda, guarda, guarda Opa Que demora é essa, rapaz? Tô esperando você De hoje lá em cima Ih, é por... Ah, não É porque a gente tava vendo Sim, a gente é o pessoal da faculdade Não, faz favor Segui o gatilheiro de uma vez Não, não Eu tô com o cara Aí, ó Ele pediu pra gente seguir ele Ó, mas Você vai no carro E a gente vai correndo atrás de tu, é isso? A gente tem que ficar correndo Por aqui a gente vem aqui fazer Não é? Maratona, pô Caraca, acho que tem uns professores aqui já Aí, ó Corre, 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 corre Tá ferro, doido E aí, galera? Ó o Eric aí Cê é louco, mano Moleque lixo tá aqui, velho Eita, o tanto de ônibus ali Já chegou mais gente, já Cadê o TG? Já, tem muita gente aqui Caraca, doido Ah, parou de correr É Tá ferro, mano Ó aquele carro ali, doido Chega aqui, chega aqui Tá ferro Vê um gordo ali da... Que isso? Tá lá no matinho Opa Me enchei, é muito bom me enchar Opa Benção Deixa eu conversar com vocês aqui Ixi, Mario, vai dar ruim que cê vai aí É Eu sou o instrutor aqui do... Do acampamento Certo? Vou passar pra vocês umas instruções aqui Como vocês devem lidar aqui no local, certo? Tá certo O rapaz ali tá com algum problema ali? Que ele de cabelo branco ali? Que cabelo branco? Não, ele só tá sentado só Tá sentado em cima do formigueiro, parece Eita, cê Eu continuo futeu, eu continuo futeu Procegue Procegue, prossegue Ó, Caipira, opa Tá ficando doido? Vamos lá Vamos logo pro que interessa É o seguinte É... Alguma das regras aqui Eu vou passar algumas pra vocês Que são muito importantes, entendeu? Cês não podem deixar de... Sabe... Ou dá pra se falar de mim interromper Ó, é o seguinte Primeira regra aqui do passeio Vocês não podem sair de noite, certo? Sair de noite vai ser expulso Vai voltar pra casa E segunda regra, segunda regra Se vocês viram... Que foi? Nada Nada Tem algum palhaço aqui, ó? Não, não Não, não Esses veículos aqui, ó Não pode ser utilizado, certo? Só vocês ficarem aqui Vocês vão... Vão ficar andando com... Como que é? Com o professor Tipo... Professor, vai O cara que trouxe... É o monitor Ah, tá O monitor Aham Quem que trouxe vocês lá no brusão? Foi o... Como é que era o nome dele? Foi o Fausto É Fausto Fausto, Fausto É um inútil mesmo, né? Porque parou lá do outro lado Cês vão ocupar o Fausto Cês vão ocupar o Fausto E não pode sair sem ele, entendeu? Sim Cuidado Que aqui tem uma lenda Que a múmia sem cabeça Come cabeça Quem sai de noite Múmia sem cabeça Come cabeça Não, a seriedade É o toque de recolher, entendeu? Depois das seis horas da noite da tarde Não pode mais sair das barracas, entendeu? É todo dia ou não? Caraca Depois das seis horas da tarde Não pode sair da barraca não, galera Que isso? É, ó Acordar todos os dias Só me interrompe Deixa eu acabar te falar Acordar todos os dias Seis horas da manhã Todos os dias Cinco e meia Eita ferro Doido A gente vai acordar pra quê? Pra fazer capinagem desse lote aqui? Quem são vocês mesmo? E ficar de muita gracinha Vai fazer assim Quem são vocês mesmo? Que até agora vocês não sabem É, qual é a causa da vida de vocês? Meu nome é Kleber Kleber? Você é o que da vida, Kleber? Eu sou responsável aqui pelo local Ah, você é responsável pelo local, né? Isso mesmo E eu sou responsável pelo passeio E o cabeça de martelo aí é quem? Meu nome é Ovo Osvaldo É o João Ovo Osvaldo? É o João Ovo Osvaldo? Ah tá, Osvaldo Ovo... Kleber, eu tenho uma dúvida aqui Eu tenho uma dúvida aqui Qual que é o problema, rapaz? Quero saber se o seu Kleber tá gestante Kleber, eu sou eu Ah não, esse é outro aqui Ovo Osvaldo Ovo Osvaldo Ovo Osvaldo Ovo Osvaldo Ovo Osvaldo, esse é o Osvaldo Que tem eu? Tá de quantos meses? Pergunte pra tua mãe Eu quero pedir mais respeito Eita ferro Não bate no cara não, véi Tá... Tá, porra, bateu nele Ele matou, rapaz Eu tenho uma Puta aqui, ó Moleque aí de Moicânico Escuta aqui Moicânico Moicânico? Mais uma gracinha sua Você vai ser expulso daqui, entendeu? Ei, 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 ei A respeito de quem é o funcionário do local Maurício O cara falou da minha mãe Eu tenho que dizer Calma, calma, dude Calma, Maurício, calma Aí você pode apresentar pra gente Onde é que a gente vai ficar? Pelo menos Pra gente poder montar nossas barracas? As barracas, na verdade Vocês podem montar onde vocês acharem melhor, né? Ah Beleza, eu vou colocar aqui Só que essa casa aqui Deixa eu falar com vocês Deixa eu falar com vocês Para interromper aí Deixa ele falar, dude, deixa ele falar Eles já chegaram aqui, ó Ah, e aí, rapaziada? E aí, TG? Escuta aqui, rapaziada Não é possível Que é, meu irmão? Vocês tomem muito cuidado aqui à noite, certo? Por isso que tem o top de recolhimento Se vocês saírem à noite Entendeu? Tem muitas vendas aqui Já houveram, já houveram desaparecimentos Tem muitas vendas aqui Desaparecimentos? Lendas, moleque Moleque não Sou homem Homem Me fala de moleque Eita Entendeu? Lendas de que? Lendas de que? Tem Tem A gente já falou que viu o pé grande aqui Já viu Eita Ferro, dude Começou a trabalhar Começou a trabalhar já, hein? Amor, levanta Eu sei o que Entendeu? Tô começando Tô começando já, hein? Eu também Já viu aquele filme Vai com a sua nova aqui? É Zeca? Zeca Zeca Já vi Já tem uns bagulho desse aí Eita Não que isso Não sai da barraca Não sai da barraca Caramba Demorou Vocês já vão fazer aqui já? Já vão fazer aqui? Vocês vão querer acampar aqui em outro lugar? Eu vou acampar de noite Quero ver se ele bosta Quero ver se ele manda em mim Falei, falei, falei Aonde? Ai, ai Caraca, dude Tu pula um negócio aqui, hein? Que cê tá doido Ih, é verdade, mano Dá pra nós esconder Ali, ali, ó Os passados Quem é essa menina aqui, Deus? Se liga É uma menina que eu tô pegando aqui, velho Ah, para de caô Essa mulher é Na hora daquele Isaac lá É, legal É, legal Tá ligado? As onças Aham Ainda bem É, e pelo menos Você tá com seu facão Embaixo do céu, crocodilo Coisa ele sobe aqui também Entendeu? Aqui é o lugar perfeito, mano Pra gente Não é perfeito não, mano Só cê ficar com o dedo 24 horas Pra matar eles com seu facão Tá aqui pra você, bebê Volta pra casa Deu um jeito aqui na minha costa, mano Olha isso aqui Aqui, ó Aqui, ó Aí, rapaziada Então vamos montar nosso acampamento aqui então, hein? Cê é louco Já tá todo mundo reunido aqui Tô começando depois Por aí, velho Caraca, mano Que mala Cê que massa, mano Nós vamos fazer um acampamento junto, velho Que da hora, velho Cadê os papacus? Ei, Zé Me ajuda aqui a cortar essa árvore aqui, mano Vou ajudar, vou ajudar Bora aqui, bora aqui, mano Bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Tchau